Chegar em casa e ver meus potes de sorvete cheio de feijão Já fui confundido por usar as roupas velhas que é do meu irmão Quarto, cozinha, banheiro, sala, não importa o canto da casa eu tenho que limpar Não acabou o sabão, eu joto todos que sobraram e faço uma bola pra aproveitar O meu chinelo quebrou e eu tava no shopping Vontade que deu foi de comprar um novinho, mas eu tava sem din-din Então fui pra casa descalço e disse mãe, chinelo quebrou no shopping Ela me disse pera só um pouquinho, vamo colocar um preguinho, vamo colocar um preguinho Basta de dente, só tem um pouquinho, o meu shampoo tá no finalzinho O sabonete pequenininho, eu cansei de ser pobre, meu fone só presta um Pior é quem não tem nenhum, e todo dia essa luta eu vivo assim Eu cansei de ser pobre, meu fone só presta um pouquinho